É os garotos da Ferrari, é os garotos da Ferrari Onde passa, rouba a cena, onde para é destaque Sabe por quê? Tá tá forgando de Ferrari, invejoso se intimida No rasante de R.I.O, atraindo as bandidas As fofinhas não resistem, quando olha o nosso ar O pé é o Armex, ou então o Manisque Ford Fusil pra Fiel, o camarão é pra avante Os parceiros tá colando, pra encostar no bairro Esquared tá no rosto, já chamando atenção Sua empé já refletiu, com os amantes do cifrão Já chamou no meu efeito, minha ex que quer voltar Mas já tô com outros planos, já falei que não vai dar O destaque do boné O destaque da camisa, os garotos da Ferrari De Porta da Escureira É os garotos da Ferrari, é os garotos da Ferrari Onde passa, rouba a cena, onde para é destaque Sabe por que? Tá fordando de Ferrari, invejoso se intimida No rasante de R.I.O, atraindo as bandidas As fofinhas não resistem, quando olha o nosso ar O pé é o Armex, ou então o Manisque Ford Fusil pra Fiel, o camarão é pra avante Os parceiro tá colando, pra encostar no bairro Esquared tá no rosto, já chamando atenção Sua empé já refletiu, com os amantes do cifrão Já chamou no meu efeito, minha ex que quer voltar Mas já tô com outros planos, já falei que não vai dar O destaque do boné O destaque da camisa, os garotos da Ferrari De Porta da Escureira Equipe de Dona Mix, é nóis E aí E aí